Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou estar dando uma dica de como vocês podem estar fazendo a nova missão secreta do LoL. É a missão da nova campeã, é a missão da Lilia. Nessa missão da Lilia, você precisa juntar 350 kills ou participações, estar jogando de smite e jogar na jungle. Qual é a jogada que você tem que fazer pra você completar essa missão? Você joga contra a bot, que geralmente é o modo mais fácil pra você pegar kills e assistências como um todo, e você tem que evitar de ficar farmando as lanes. Você tem que ficar farmando só a jungle, não farm as lanes, e fica tentando pegar o máximo de kills e assistências possíveis até juntar 350. Tem gente dizendo que pra você completar a missão, você precisa conseguir first bloods também, né? Curiosamente, quando eu fiz a missão, eu já tinha conseguido os 350 kills ou assistências jogando na jungle de smite, só que não tinha vindo o prêmio no caso, né? Só veio o prêmio, eu só consegui completar a missão depois que eu consegui jogar uma partida e eu consegui um first blood, né? Então talvez seja necessário realmente, além dos 350 kills e assistências, você pegar 2 ou 3 first bloods aqui nessas partidas. Então é isso, façam contra a bot essa missão, geralmente no modo iniciante, que é o melhor modo pra você conseguir pegar muitas kills, e geralmente é um modo mais fácil, melhor que o intermediário como um todo. E quando vocês completarem a missão, vai aparecer esse Raiko da Lilia. Sobre o Raiko da Lilia, eu não sei exatamente o que vem nele. No cartão do Seth, que foi uma missão secreta bem antiga do LoL, só veio o Seth, então é provável que nesse Raiko da Lilia só venha a campeã e nada a mais, né? Mas sei lá, vai ver que a Riot inventa de... Sei lá, pra quem completou essa missão, ganha um desconto na nova skin da Lilia, ganha alguma coisa a mais, um box ou uma chave, não sei. Por isso é interessante fazer essa missão, mesmo ela sendo meio chata e exagerada da parte da Riot, né? De você botar 350 kills ou assistência jogando na jungle, e os caras tudo farmando no bot, no caso, contra bot. E vou mostrar aqui rapidão uma parte de histórico. Na minha parte de histórico, eu fiz essa missão jogando de Elise, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Aí eu joguei de Elise, eu fui na jungle, eu joguei contra bot no modo iniciante, e é aquela coisa, fica farmando a jungle, evita de ficar farmando as lanes, porque se você farmar as lanes, o jogo pode entender que você tá jogando na lane com smite, né? E o jogo tem que entender que você tá jogando na jungle e com smite certinho, pra ele entender corretamente que você tá fazendo a missão. Então é isso, como vocês podem estar vendo aqui, eu peguei um monte de kills, né? 35, 31, 24... Serve tanto kills ou assistências, no caso é a soma dos dois pra dar 350. E eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, Peguem aí os first bloods, se possível, peguem 350 kills entre assistências ou kills, e completem a missão pra ver se vocês conseguem o que vem aqui nessa missão secreta do Raico da Lilia, né? Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir, se inscreve no canal, e clica no seu para mais notificações de vídeo. Comenta aqui se você já fez essa missão, o que você acha que tem que fazer pra completar essa missão do Raico da Lilia. Se você tiver com alguma dúvida, deixe um comentário que eu vou estar respondendo aqui, tentando ajudar você a completar a missão. E é isso, eu vou ficando por aqui, e até a próxima, valeu!